salve rapaziada beleza aqui é o mike trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez para mostrar para vocês o thunder force 5 né jogo inicialmente lançado para sega saturn correto volta lá de 1997 e depois foi portado em 98 para ps1 lembrando que eu estou jogando a versão do ps1 que ela foi renomeada chamada de thunder force perfect system ok vamos lá vamos dar uma olhadinha aqui ó aqui opções rapidamente é um jogo de nave galera aqueles estilo arcade que você iria aqui na configuração botão sol e bem eu não vou mexer muito que eu tô vendo que a configuração é meio bizarra né você vai jogando ali canavinha vamos demonstrar aqui né vamos demonstrar falar de repente vocês não vão pegar né galera que não curte muito fliperama uma roda no blue é o seleno blue é tá boa ok eu apertei o botão errado o jogo está com configuração em japonês para quem não sabe a configuração em japonês você aceita com bola e cancela com x né meio bizarro aqui era para ter sido portada a configuração por algum motivo não fui lá uma jogadinha rapidão nesse jogo eu tenho muito sucesso mas faz até hoje galera tem muita gente curte jogos de nave isso aqui é um pouco difícil que você precisa o truque desses jogos cara geralmente é decorar decorar aí a sequência de inimigos e ó eu acabei esbarrando lateralmente eu tenho que fazer isso aqui ó estão jogando sujo velho e fala parece que eles vêm lá de baixo muito maneiro né bem agora faz que entramos na floresta olha é viado mano é falta treinar né vamos continuar Claro que tem um número limitado ali de continues, né galera? Tem três continues. É mais pra mim dar uma demonstrada mesmo, porque esse jogo aqui você precisa de muito tempo pra poder treinar ali e jogar legal, né? Acho isso é importante dar uma demonstrada. Ah, mas você tá jogando mal. Como, galera? O importante é demonstrar. Ah, de repente eu tô jogando mal, vai que você se interessa no jogo e aí vocês vão treinar e vão jogar melhor, né? É mais o intuito de demonstrar mesmo. Meteorita, que a sequência de inimigos vem praticamente a mesma. Vem aquele cara de novo. Então é uma questão de você mais decorar aí o confronto, né? Ele vai vir pra cá. Vai cair agora, né? Viu? Viu que eu se ligou que eu já não morri nele. Por quê? Porque eu já peguei a sequência do que ele... Nossa, eu bati em... Ah, bati naquele saco ali, mano. Tá pegando um laser do céu, velho. Nossa, mano. Acho que eu me livrei dele agora, hein. Eu acho que sim. Nossa, o laser veio do nada ali, velho. Esses ajudantes aí, eles... Atiram mais, velho. Quanto mais... Se pegar... Meteorita aí, ó. Caramba, velho. O negócio... Escola de mim, viado. Tentando desgrudar dos caras, mano. É muita informação, velho. Nossa, fiquei cercado ali. Tô indo melhor, né? Estamos indo melhor, né? Continue, claro. Eu tenho mais um continue ali. Esse jogo é como se fosse um jogo de fliperama. É um jogo portado aí, né? Um jogo portado pra PS1 e... E aí tem esse intuito, né, galera? É para as dificuldades. O jogo... Eu sei que galera... Galera zerável. Eu lembro desse jogo aqui no fliperama. Não sei se era essa versão aqui exatamente, porque... Eu era muito novo, né? A galera jogava lá. E o cara não demorava nenhuma hora pra zerar esse jogo. Claro que jogar muito bem, né, mano? Esse cara tem que ficar viciadão nisso aqui, né? Demorava nenhuma hora pra zerar. Como se fosse um Tecno Fight, né, cara? Não o estilo de jogo, tá? Tem alguns animais que falam... Ah, tem nada de ver que Tecno Fight. Tô falando em relação ao cara treinar e ficar bom. E passar os desafios, né? É que nem esse cara aqui, por exemplo, ó. Já peguei a manha dele já, ó. Isso que parece um cachorro isso aí, ó. Ele vai vir... Vai passar pra cá. Eu vou atirando nele. Passar pra cá de novo. Viu? Já peguei a manha dele e manter bala nele, ó. E as... Cara, volta aqui. Esse saco aqui, ó. Nossa, esqueci que ele ia subir. Me preocupei com o saco ali, né, mano? Esse saco. Peguei só uma ajuda, só. E o saco aqui, ó. Nossa, mano. Ah, viado. Chegou por trás, velho. Cara, meteorito, velho. Nossa. Caraca. É, é. É, fica intuito aí de demonstração mesmo, galera. É, galerinha, pra não... Eu tenho que continuar ainda, mano. Eu vou de novo. Sou teimoso. Vai que a gente dá bom, né? Um jogo que precisa de treino, né? Não um jogo que foi feito... Como os jogos dessa série são os jogos curtos, né? Então a dificuldade dele é bem alta. Justamente pra prolongar a vida do jogo, né? Ter o fator replay, né? Se eu pegasse aqui de primeira, já chegasse e zerasse, aí o jogo não teria graça nenhuma, né, mano? E o que... Pelo incrível que pareça, o que deixa esses jogos mais bacana é a dificuldade. É você, pá, decorar a movimentação dos inimigos. Tem todo um... Pô, pior que esses caras ficam coladão, mano. Boa vida. Cara, é só esbarrar. Não dá. Nossa, que isso? Pode dividir o tiro ou centralizar o tiro. Fica da mãe, vai tocar... Os caras vêm tocando... Pólen? Sei lá, sei que aquilo lá. Mano, é muito bagulho. Meu cérebro não consegue nem absorver o que é inimigo, o que é efeito de luz. É muita informação, velho. Olha lá, eu não sei se... Não sei se é pra pegar essas pôr. É muita informação. Caraca, o negócio explodiu na minha cara, velho. Fechando por aqui, beleza? Esse foi o True The Force, a versão do PS1, beleza? Lembrando a vocês que esse jogo, primeiramente, foi lançado para a Sega Saturn, certo? E depois, portado aí para a PS1. É um joguinho em... Joguinho de nave muito bacana. O gráfico em 3D, né? Muito bonito. Geralmente, esse jogo só em 2D. Fiquei em sexto, né? Tá bom. Fiquei em sexto. Meu ponto tá aí. Fechando por aqui, galera. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Não esqueça de avaliar o vídeo. Tamo junto. Lembrando vocês, os jogos de PS1 estão na aba, na playlist PSX PS1, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau. Obrigado.